Segura, pai, segura, segura ele, solta não, isso, solta ele, solta não, pai, isso, olha, motorradio na pegada, cuida, solta, pai, tá bom, solta, homem, solta, tá bom, solta, motorradio aí, olha, chegou o trigésimo, cuida, olha, trigésimo de motorradio, vou mostrar aqui a plaquinha do motorradio, cuida, aí lalai, Silvão, Fofo, Gentil, Paulista, Fabinho, Fabiano, Arthur, Tiago da Água, Geraldinho, e toda a galera que curta aí, ó, o motorradio, aí Luan, bora Jorace, e a galera aí do, as Luan Extinção, as Lame Esporte, só resenha, L e F, Rifos de Luan aí, ó, cuida, bora galera, motorradio, é o trigésimo, viu, hoje é 24, 24 do 4 de 2021, mais uma oportunidade aí que Deus nos dá aí, ó, essa alegria aí, cuida, motorradio na pegada em Aldão, aí Júnior Dallan House, cuida, aí João, esqueci do seu não, meu amigo, aí João, bora Genin, cuida, aí Túlio, Matheusinho, Arthur, cuida.